E falando do vídeo de como baixar o flaps craqueado, quer dizer, como instalar o flaps craqueado que o youtube, um youtuber, foi o flaps pra baixar né, no media file. E no mega, aí, fazendo isso, ele sem querer, ele põe no bloco de nós, então eu tô ensinando pra vocês, vou tá deixando o link do youtuber na descrição, que o youtube, FIPC, Vídeo, Zoom. Deixa eu pôr aqui, pôs uma música de fome, ficou bem legal, ou é a música da intro dele, não sei. Então, ele pediu pra mim fazer esse tutorial, ele vai tá deixando, tá deixando o vídeo dele na descrição, e deixou o link do media file e do mega, tanto faz, eu uso o media file. Se eu ir baixando, ele vai vir assim, ó, peraí. Se eu for o Windows 7, não vai ter essa opção aqui. Se eu for o Windows 8, vai ter essa opção aqui, você vai abrir com. Se eu for o Windows 7, não vai ter essa opção. Aí você clica com o botão direito, vai abrir com, e clica em ar. Como que o meu é o Windows 8, pode fazer as duas coisas. Vai tá aqui, se o seu freps for 64 bits, você pega esse freps aqui, ó. Você instala esse freps que tá aqui, ó. Se eu for 32 bits, instala esse daqui, ó. Uma dica, vai no seu freps, vai aqui, ó, freps instalado, clica isso daqui, arrasta. Arrasta para a área de trabalho. Pode fechar. Estou para a área de trabalho, você vai aqui, freps 32, vai abrir, escolheu o programa. O que vocês vão achar. Você clica em ar, active. Tem que ter dois bits, não é possível, então não. Então é só aquilo lá. É só o freps que você tem que transferir para bloco de... Que você tem que transferir, né. Então lembrando, vamos refazer os passos. Tem isso daqui. Assiste, volta para o vídeo. Vou em ar, active. Tirar o freps daqui. Vai aqui, se o seu for 32 bits, você instala esse daqui. Se o seu for 64 bits, está lá de baixo. Vai tá aqui, ó. 64 bits e 32 bits. Você clica aqui, freps, instala. E clica em instruir. Como que você vai saber se o seu é 32 bits? Se vai aqui no seu PC, clica com o botão direito. Vai em propriedades. E vai tá mostrando tudo. Aqui, ó. O meu é 32 bits e o meu é 64 bits. Se você está assistindo o vídeo, deixa o meu like. Eu fui. Tchau.